Música Ministro de Defesa afirma que o componente terrestre FFDT ali renece um comando estratégico a defende soberania na integridade nacional. E a cerimônia aniversário componente terrestre, Badal Arbonurá, seguida, Ministro de Defesa Pedro Klamar Ficateten, a existência componente terrestre e a instituição FFDT ali renece um comando estratégico a desempenha no papel a defende soberania nacional. Também FFDT ali existe a ruca componente terrestre, mas que se renece um embrião da força roto a to. Baia Timor-Leste, componente terrestre, renece um comando estratégico da força, se desempenha papel vital e da defende soberania nacional. integridade nacional Timor-Leste. Usa narrativa estratégica de desenvolvimento da força, criação ou timor-leste raça e na rua, componente terrestre, mas que saia nessa embrião de toda a força, deve orientar, deve desenvolver bem, tua doutrina gloriosa, valentia, e se estrutura defensiva e toda a estrutura da guerrilla, vai valer estrutura coletiva da resistência. Se festado o maior general FFDT ali, tenente general Faluratelaic, o subamilitar componente terrestre, atual ao serviço, o diak, no responsabilidade, pode garantir a segurança rai laran. O componente terrestre atual atribuiu na responsabilidade unidade ruatã, com missão neve definida, pode completar a missão geral componente terrestre. A nessa componente da neve, minha missão é uma católoga operação terrestre, a operação terrestre minha, o de garante e defesa da independência na integridade territorial nacional, a surdo qualquer tipo de ameaça externa. Além de mim, componente terrestre, tem que ir preparado a contribuir, pode alcançar ambiente de segurança na estabilidade interna. E o liu, a operação de neve apoia força, segurança, proteção civil no monso de apoio à população e a parte de neve colocado o bar. Tenente-general, falo ratelai com os submembros e feverem telesira, labelmente arte marciais no rituais, mas becervi o Estado Timor-Leste, o imparcial no lealidade, neve ratudo ona, o si falem telesira e atempo fundo da libertação nacional. Agostinho da Costa, ZMN.